Canal Descoberta UFO, avistamentos reais de OVNIs pelo mundo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os novos vídeos. Deixe seu like para ajudar nosso canal a crescer. Sua opinião é muito importante, por isso comente o vídeo. Se você possui algum vídeo ou foto de OVNI e quer nos enviar, por favor mandar para o e-mail descobertaufo.com Não esqueça de informar a data, o local e o relato do avistamento do OVNI. Mencionando também o nome da pessoa que fez o vídeo ou a foto. Minha esposa, filha e eu testemunhamos o seguinte na noite de quinta-feira, 19 de março, por volta das 22h30, perto de Melbourne, na Austrália. Eu estava escovando os dentes enquanto olhava pela janela do banheiro. Notei três luzes disparando pelo céu. Um padrão, mas às vezes mudando o padrão e mudando o curso. Chamei minha esposa e minha filha para verem. E todos fomos para a varanda dos fundos para ver o que estava acontecendo. Estas luzes pareciam esverdeados aos nossos olhos, mais azuladas nos vídeos. Nós os observamos por cerca de 40 minutos antes de irmos para a cama. As luzes pareciam estar acima das nuvens e só podíamos vê-las através da parte mais tarde das nuvens. A certa altura, o céu iluminou-se intensamente em uma cor azul brilhante até onde os olhos podiam ver. E minha filha achou que parecia roxo e vermelho. Isto foi seguido por um ruído metálico gemido, que tinha muita frequência baixa. Também observamos alguns objetos em forma de disco. E minha esposa conseguiu tirar uma fotografia de um e também um vídeo vertical dele. Anexei algumas imagens ampliadas disso também. E parece exatamente um objeto que foi relatado no Cansa, algumas horas antes que vimos isso. Percebi isso quando eu estava pesquisando no banco de dados de observação da MUFON. De acordo com a hora, calculamos que se esse evento ocorresse no Cansa por volta das 21 horas, horário local em 18 de março, 13 horas em Melbourne, na Austrália, em 19 de março. Então nosso avistamento desse objeto semelhante aconteceu aproximadamente 9 horas e meia após o avistamento do Cansa. Poderia ser o mesmo objeto ou apenas o mesmo tipo de objeto? Poderia ser o mesmo, porque? O que é isso? Aqui está o que? Aqui está lá. Aqui está lá. No front do you. Aqui está lá. Aqui está o que eu pensava. O que é isso? Mas ainda mais! Eu não sei se esses são os planos! Mas há três luzes que eu consigo ver Estão com as estrelas? Estão com as estrelas Estão com as estrelas Um monte de estrelas Parece que estava movendo Quando eles foram deslizadas Estão com as estrelas Estão com as estrelas Não, eles são com as estrelas Estão com as estrelas Estão com as estrelas Auxa Lá Sempre Para o estrelas Estão com as estrelas Que é impressionante Dois Sem nenhum detalhe do avistamento. Mãe. Mãe. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.